Chega mais, chega mais, ligado! Oh não! Eu tô do lado! Ahahahahahahaha Eu levei os dois! Música Haha, uhuhu, Fox dá o c... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Deathmatch Você tem 5 minutos para conseguir mais kills No final da caixa com mais kills ganha caixas Tá, tá, calma Qual que é? Como que eu jogo isso? Sou uma caixa? Nossa! Agora que eu entendi o jogo Eu ainda não entendi, na verdade, mas tudo bem Tem que procurar a gente Que é caixas da... Tá, eu também sou uma caixa, vocês tão me procurando que eu sou uma caixa também Ai meu Deus, tomei um tiro! Ah é? Você tá vindo aqui me pegar? Aí tipo, só que se tu ficar parado por muito tempo Toma penalidade Ah... Entendeu? Qual é a penalidade? Ai 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 Eu achei que era o maior hito Toma seu pu... Ahm? Rodinho Ah! Ah! Eu bati! Meu Deus do céu, sua caixa me esqueceu Ah, tem! Eu sou muito boas aqui, véi Sou pro, véi Pô, eu vou ir na faquinha, na moral Tem faca? Ah, meu Deus! Ele tá me esfaqueando Vem aqui! Tá morrendo, otário Caraca, eu sou muito boas, véi O menino é o mestre das caixas Oh, tô vendo alguém atirando em mim aí de longe Ei, 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 ei Mano, você já tá assistindo muito fácil Ah! Ai, 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 caralho Acertei, acertei Eu não ia atirar em dinheiro Ah, puta merda, morri, cara Gente, vamo, vamo Vamo fazer um unboxing Parece aqui no meio Tá, fizeram Tupro! 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 Foi a cena mais bizarra que eu já vi Na minha vida, uma caixa correndo atrás da outra Uma caixa carioca soltante Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Caralho! Porra! Até as caixas do Rio de Janeiro são... Tupro! Oh, porque se nem sei assim, gente É, pois é Tá um clima de tensão aqui, não sei por quê Cadê? Vamos conversar aí, pessoal E aí, galera? Vocês não vão comentar no vídeo de vocês, não? Ah, eu tô comentando Não, então eu tô de boa Gameplay comentado e tudo mais Pra o pessoal assistir até o fim Por retenção de público assim É pra isso que a gente edita os vídeos, né? Ai, ai, ai Tô de olho aí Tô pulando aqui, tô nem aí Opa! 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 Eu ouvi um tiro aqui, hein? Iiii! Iiii! Mas tem que se denunciar, hein? Iiii! Iiii! Se denunciou, hein? Opa! Opa! Essa caixa aqui me metralhando Aê! Tô aqui também! Cheguei! Levei um! Roubei o kill! Comi seu miojo! Meu Deus, eu tô daqui! Eu vou embora! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui, seu puto! Volta aqui, seu puto! Que eu vim escorrendo pra cá! Foi mais nada! Tá aqui! Ai, meu Deus! Meu Deus! Vai pra faca! Não, não, não! Trick shot! Trick shot! Opa! O que foi isso? Que droga! Au! Uou, uou, uou! Sai daí, seu sniper! Me deixa em paz! Tchau! Volta aqui! Opa! Não, não! Não! Eu matei! Eu tenho um! Vem aqui! Ah, faquinha então? Faquinha então? Como é que mudou pro faca? Faquinha então? Vem aqui, dá pra que então? Vem! Vem lá no estilete! Vem lá no estilete aqui! Vou fazer o unboxing aí! Vou pegar esse iPhone tudo aí! Seu puto! Paranite! O caralho! O que é isso? Só senti esse ventinho, né, guerreiro? Eu, claro! Porra! Ué, tem uma caixa em cima da árvore, mano! Oi? Filho da mãe! Caramba! Opa! Filho da mãe! O menino tudo tá rápido, velho! Ah, o que é troca de arma? Filho da mãe! O Vitor se virando, caralho! Vem aqui, pai! Vem aqui, pai! Ai, ai, ai! Ah, não! Ficou putindo! Ainda roubou! Tô bem aqui! Vem aqui, pai! 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 Vem no estilete, então! Ah, vem no estilete! Vem então! Vem! Vou te cortar aqui! Vou te cortar aqui! Vou abrir essa encomenda! Ai, ai, ai! Para com isso! E aí, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Edu! Hoje eu tô abrindo esse Playstation 4 aqui, ó! Chupa aí, seu puto! Vem cá, vem cá! Ah, não! Nossa, eu mato demais, cara! Vai se fuder, velho! Puta que pariu! Ai! Opa! Oi! É o vento se mexendo! É o vento se mexendo no vento levinho, velho! Ah, não! Ai, ai, eu te acertei, cara! Uou, uou! Tem um Caputinho de sniper ali! Puxa! Sai, Caputinho! Caputinho de sniper ali! Puxa! Por que vocês não se mexem aí, seus puto covardes? Caputinho, eu posso dizer que o teu... Tu me viu? Ah, não! Sou eu! Filho da mãe! Não! 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 Tô cercado, hein, Putito? É? Putito! Ah, não! Não! Ai, 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 ai! Não! Filho da mãe! Ai, 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 ai! E aí, Foxy? Ai, ai, ai! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Não, 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 não! Ai! Oh! Que sniper, velho! Caraca, velho! Eu vou entrar pro phase! Nossa, Foxy não acertou nada aqui, deixa! Mano, eu sou muito ruim nesse jogo! Ah, eu sou verdadeiro bem inocente! É? Vamos tomar uma Foxy não! Eu sou muito ruim nesse jogo! Onde é que tu tá? Ah, eu tô empatado com o beat, cara! Foxy é muito ruim, velho! É que eu sou muito ruim, não tenho nem chance! Seis segundos, que merda! Que merda! Vai empatar! Vai empatar! Ah, não! Morre Foxy! Morre Foxy! Ah, caraca! Passe, cara! Ah, mano! Ah, velho! Era pra eu ganhar! Eu morri menos, hein! Não queria falar nada, não! Ah, mas o score tá igual! Isso tá igual a nada! Meu vídeo eu ganhei! Valeu, gente! Mais uma, então? Bora, mais uma! Puta, esse mapa aqui! Nossa, como tu é bom, hein, cara! Ah, pô, 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 pô! Eu sou muito ruim de mim! Ah, não! Ah, não! Ah, fio da puta! Ah, fui cercado! Isso não vale! Ué! Caputino só tem uma saída! E eu tô nela! Ah, é? Só tem? Uhum! É! Com certeza? Com certeza! Boa! Que mentira! Ah, não! É nóis! É nóis, maluca! É nóis, maluca! Que mentira de uma facada ao mesmo tempo! Que penalidade, guerreiro! Me mexe pra caralho! Ai, ó! Viu? É, ó! Nada do seu cu! Que? Como assim não tá acertando? NÃO 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 Chega mais, chega mais Levei os dois, sufote Eu sou muito trouxa, meu Jesus Fui forte, levei os dois, seus trouxas Eu parei e o caputino foi no ladinho Eu tava ali paradinho Ah, achei que aquela caixinha se mexia Tô vendo coisas Sai fora O Fox é muito cego, cara Mano, eu sou cego em todos os jogos A caixa do Fox não tem um furinho pra ele enxergar, tá vendo? Ei, 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 sai, dá licença Falou Não acredito que pegou, fiquei com um de vida Onde que vocês estão, velho? Tá num clima de tensão aqui, cara Tomou Ei, 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 que história é essa, filho da puta? Ah, sabia que era esse? É assim Aqui, ó Sai fora, irmão Aqui é MLG Ai, puta merda Seu camper de bosta Oi? Não, tem um Nossa De dois, velho Cada um matou um ali Subi tirando o Fox, claro Ah, vai se ferrar Tem capo Nossa, caputinho, mas que lugar que tu fica? Coisa de filho da puta ali É head glitch, velho Ou box glitch Errei a caixa Ah, não Tem mais de um Ah, meu Deus do céu Ah, sumiu Eu vi uma caixinha passando correndo É muito bonitinho Tem alguém tentou tirar em mim? Que filho da puta? Ah, não Vem aqui, seja homem Eu não Tô aqui com minhas amigas Tô aqui com minhas amigas Oh, o Fox vinha atrás de mim Ah, droga Ele desceu aí, caputinho Ai, 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 o caputinho da dele Tão fazendo de mim agora, é? Chega aí, guerreiro. Chega no meu solto aqui. Ah, não, não, não. Aí, eu achei que isso era outra coisa. Nossa, que mentira. Não, velho. Vai tomando. Eu tomei. Foi? Foi caixinha. Não, não, não. Ah, que merda. Que susto, a porra! Aaaaaaah, Leroy! Errou a caixa, né, guerreiro? Ei, 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 ei. E você? É você, meu amigo? Opa, eu vou na caixinha aqui. Uau, eu tô mal, meu! Meu Deus. Filho da mãe, filho da mãe, nossa! Eu tinha ganhado o alerta na hora, porra. Eu sei correndo pra ter a desespera. Eita, calma aí, tem alguém aqui HALOU! Aaaah! Hahahaha! Cara, o Fox ta com 4 pontos, velho Alguém ta indo olhar esse caso em jogo? Hum Sai do meu solto Aaaaah! Tudo bem? Mas do lado do outro, cara! Fala com isso! Fala com isso! Hahahaha Eita, eu peguei Ai ai beticlo? Ah veeeeeeeeeeei Aaaaaaaau Ah Vai atravendo as cachas Curcinho Fala Rooo 其實 Nada ganhei, nada ganhei Ah, nossa Ah, ganhei Ah, ganhei Ah, velho, que mentira Que foi aquilo Ah, não tinha mentira nada, usei a tática, irmão Me fingi de caixa Alguém atirou em mim, né Ah, tá aí, ó Nossa, mano, olha Matei 5 Eu só fidei, mano